Estamos de volta com o recado para você da Sobreira Móveis. E atenção, estou na Sobreira Móveis de madeira porque já começaram as ofertas para o mês de setembro. Ofertas imperdíveis e a própria Neeliane já começa anunciando as primeiras. Confira as variedades de camas de casal de madeira que nós temos para você. Eu quero apresentar para vocês essa cama veneza, toda entalhada, torneada. Temos vários desenhos entalhados R$ 1.199,00 ou 12 vezes de R$ 1.19,90. Temos essa linda cama torneada, entalhada, com personagem pica-pau por apenas R$ 599,00 ou 12 vezes no cartão. Esse lindo guarda-roupa, quatro portas, com penteadeira, quatro gavetas, por apenas R$ 1.980,00 à vista ou no cartão. E temos opções para você no carnê, em 12 vezes de R$ 198,00. E atenção, aqui na Sobreira Móveis de Madeira você encontra mesa de madeira entalhada de seis cadeiras em promoção e você não pode perder. Por apenas R$ 2.898,00 à vista, só está certo ou no cartão. Sua opção, mas aqui também lhe oferece a condição de você pagar em 12 vezes de apenas R$ 289,80 no carnê da loja. Guarda-roupa de duas portas, madeira jequitibá, olha só que lindo, hein? Fantástico, em promoção, você não pode perder. Por apenas R$ 1.599,00 à vista ou no cartão, você que escolhe, então está certo? Ou ainda parcelado em 12 vezes de R$ 159,90. E olha aqui na Sobreira Móveis de Madeira você encontra colchão D33, 12 vezes de R$ 89,00. Isso mesmo, colchão D33 por apenas 12 vezes de R$ 89,00. Cama box, pérola negra, então está certo, R$ 1,58,00, ela está custando apenas 12 vezes de R$ 137,90. Eu disse 12 vezes de R$ 137,90. E aí, você conferiu as ofertas da Sobreira Móveis de Madeira? Já pensou você com uma cadeira de balanço dessa aqui na sua casa, então está certo? Com a sua família? Você encontra aqui na Sobreira Móveis de Madeira também. Então não perca, começou a grande promoção de setembro da Sobreira Móveis de Madeira. Venha! Bom, vamos com informações do Canaã, mas antes eu quero falar o seguinte, a Sobreira Móveis em Madeira está contratando vendedor. Atenção, atenção, a Sobreira Móveis em Madeira, na Avenida Jamaria, está contratando vendedor. Então está certo, os interessados, falaram com a Penha no telefone 99290-9292. Repetindo, 99290-4292. Nosso Sobreira Móveis de Madeira está contratando vendedor. E quero informar também que está se precisando de vendedor na empresa Mabel, o intestado de produtos Mabel, na realidade. O produtos Mabel está precisando de vendedor, os interessados ligaram o telefone 992578210. Repetindo, 992578210. Falar com o Marquito, ele está precisando de vendedores aí para os produtos Mabel, na região do Vale de Amarim, Eriquemes. Vamos falar de Supermercado Canaã. Supermercado Canaã. Aqui você encontra açougue, hortifruti, padaria, lanchonete e muitas promoções. Um atendimento que você merece. Para facilitar suas compras, contamos com o cartão Fidelidade Supercompras Canaã. Porque economizar com o supermercado Canaã é bom demais. Avenida Canaã, Setor 2, telefone 3536-1197. Bom, nós tivemos um acidente nesta manhã e neste acidente, lamentavelmente, faleceu o rapaz Andrei Alexandre Teixeira Bonfim, de apenas 22 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Muito triste, muito triste mesmo. Ele era muito conhecido em Eriquemes. Por ser um rapaz novo, a gente fica... Ele é filho do Alexandre Bonfim e também do Pastor Teixeira, da Igreja Madureira, em Eriquemes. Então, que Deus conforte o coração da família. A pancada foi muito forte, viu? Ele bateu nesse caminhão prancha e, infelizmente, ele foi projetado com a pancada. Ele voou, foi projetado e o capacete saiu da cabeça e acabou falecendo. Bateu a cabeça, foi socorrido com vida, mas não resistiu e faleceu. O acidente aconteceu hoje pela manhã, por volta às 8h30, 8h40 da manhã. Então, um acidente grave, a perícia foi acionada ali na Vida Candeias. Eu estive no local, fiz uma passagem. Até então, na passagem que a gente tinha feito, ele não tinha falecido, tá? Acabou falecendo depois. Está no ponto aí, a passagem? Vamos com a passagem na tela. Estamos na Avenida Candeias, onde aconteceu um acidente gravíssimo. Infelizmente, um motociclista acabou batendo num caminhão, não está certo, chamado como caminhão guincho, que acaba recolhendo os carros. Tem essa finalidade. Pelo que nós recebemos de informação extra-oficial, a Polícia Militar está coletando a informação, a equipe também da Guarda Municipal está coletando as informações. A perícia já está aqui no local também, está fazendo o trabalho. O motociclista, ele seguia nessa direção aqui, ó. Nessa direção, vou botar como ponto de referência, né, a linha, a... Vou botar como ponto de referência à Avenida Hugo Frey, como referência. Ele pegou a Avenida Hugo Frey, descia pela Avenida Candeias, então está certo. Quando chegou nesse ponto aqui, tá, entre a Machadinho e a Avenida Hugo Frey, acabou acontecendo o acidente. A informação que nós temos, o caminhão ia fazendo a manobra, tá, com o guincho ia fazendo a manobra, pelo jeito ia entrar na imprensa, e o rapaz veio com a motocicleta e a informação que nós temos, ele não conseguiu frear e acabou atingindo a lateral do caminhão. A Guarda Municipal, a GSM, a Petran também, estão fazendo a contenção para o trabalho da perícia e provavelmente ele acertou a lateral, essa lateral do caminhão aqui, ó. O caminhão vai ser retirado agora daqui, ó. Ele acertou a lateral, uma fatalidade, tá. O condutor do caminhão viu o motociclista, estava muito lá em cima, afirmou que para ele dava tempo, só que pelo jeito o rapaz estava um pouquinho acima da velocidade e ele não conseguiu frear a tempo, tá. A motocicleta já foi retirada ali, uma fatalidade, e o rapaz ficou muito ferido. Vamos mostrar? Essa parte aqui, ó, ficou muito ferido, tá. A motocicleta está sendo levada agora, neste momento ali, a equipe da Guarda, a GSM, dando o apoio aqui no local, o condutor do caminhão também ficou parado no local. Infelizmente, uma fatalidade o que aconteceu aqui, esse acidente. Vamos chegar mais ali para mostrar um pouquinho a frente da motocicleta. Ela está sendo retirada, vai ser levada. A gente não vai pisar aqui, tem muito sangue no local também. Danificou muito a frente da motocicleta. Você pode ver que a motocicleta, até que ela não danificou muito, tá. O problema foi a pancada que ele teve na cabeça. Quando ele caiu, acabou havendo desta forma a pancada na cabeça ali, ó. Pelo que recebemos de informação. A Petran está coletando as informações ainda, vai fazer o registro da ocorrência, então está certo. Temos a guarda, a equipe da GSM também no local. A perícia acabou de terminar o trabalho, mas o pessoal tem que tomar cuidado aqui, viu. É um local com uma velocidade alta. O pessoal acaba imprimindo uma velocidade alta aqui, nessa avenida aqui. As pessoas acabam de reclamar sobre isso. E infelizmente, alguns acidentes acabam ocorrendo. Informação que com a pancada ali, você pode observar que na lateral do caminhão tem uma maca. Bem pouca na lateral do caminhão ali. E a motocicleta praticamente não danificou nada. Provavelmente, o capacete, nós não sabemos ao certo, se saltou da cabeça dele. E acabou ocasionando esse acidente aqui. Com a queda, né, a pancada, não sabemos se o capacete saiu. E acabou ferindo muito esse rapaz aí. Aqui o Gutenberg, o GCM Gutenberg vai trazer informações. Gutenberg, com informações que conseguiram levantar no local sobre o que aconteceu aqui. Ricardo, eu conversei com o condutor do caminhão Guincho. Ele queria chegar até a empresa ali, né, próxima. Então, ao sair, ele estava estacionado, né, lá do lado direito da via. Ao sair, ele viu o motociclista vindo e calculou, pensou que daria para fazer esse retorno aqui para chegar na empresa. Só que infelizmente não deu, onde houve a colisão. A pancada foi forte, pro jeito que o capacete saiu toda a cabeça, provavelmente? Positivo. Ele bateu na lateral, ali onde o motorista sobe. Ainda bateu a cabeça no retrovisor do caminhão. Precisamos tomar cuidado. Algumas avenidas, realmente, elas acabam proporcionando, né, a possibilidade de correr um pouquinho mais. E, muitas vezes, aí, acabam ocorrendo acidentes gravíssimos. Não dá tempo de frear, de desviar, né? Positivo, Ricardo. As vias estão boas, né? A questão do asfalto está bom. E tomar muito esse cuidado aí. A Guarda Municipal sempre faz os patrulhamentos em todas as vias para mostrar, né, que temos que ter prudência no trânsito para evitar um acidente de garfo como esse. Quem trabalha contigo? Que os guardas municipais, o Guarda Municipal é Ordones, o GM Cabral, o GM Nilceia e Marciana. E o apoio da Polícia Militar também, né? Positivo. Quando chegamos ao local do acidente, a Polícia Militar já estava presente, prestando apoio, chamou o SAMU, que prestou o devido socorro à vítima. Muito triste. Eu tenho a entrevista com a equipe do SAMU, que ele foi socorrido com vida ainda, viu? Infelizmente, não resistiu. Enquanto chega a entrevista para mim, rapidinho, um recado acerta. Vai lá. Atenção pessoal, está acontecendo a liquida forte da certa materiais de construção. Toda a linha de acabamentos, pisos, louças, gabinetes, torneiras e muito mais. Aproveite agora para finalizar a sua obra ou renovar a sua casa, com a qualidade e economia que só a certa oferece. Mas corre, porque a promoção só vai até dia 30 do 9. Vem para a certa! Rapidinho, Lojas Royal, vai lá. Descubra a beleza e o conforto das lingeries das lojas Royal. Peças de marcas variadas, perfeitas para cada momento, com 40% de desconto à vista. Ou 30% parcelado em 5 vezes. É isso mesmo que você ouviu. 40% de desconto à vista. Ou 30% em até 5 vezes no crediário ou cartão. Renove seu guarda-roupas com peças que valorizam sua beleza. Aproveitem! É só essa semana. Royal, sempre perto de você. Muito bem, vamos com informações agora do acidente. Sobre o socorro da vida. Ele foi socorrido com vida ainda. Nós mostramos ali a informação de como aconteceu. As primeiras informações levantadas. Ele foi socorrido com vida, só que ele perdeu muito sangue já. Ali que você chega, ele perdeu muito sangue. Ele bateu a cabeça e perdeu muito sangue. Tá? Tá no ponto aí já? Vamos com informações do SAMU sobre como a vítima foi socorrida. Pelo jeito, ela teve parada. Na tela, tá lá. Isso, a equipe foi acionada para um acidente de trânsito, motocicleta versus caminhão. A equipe rapidamente atendeu a chamada. No local, a vítima no solo. Um acidente grave. A vítima já estava sem capacete. Uma quantidade considerável de sangue. Um TCE gravíssimo. No procedimento local, como é que foi a vítima? Deu parado o procedimento? Isso. A vítima no local, a gente chegou, ele estava em TCE. Iniciamos as medidas do APH prontamente. O paciente foi submetido à intubação urocracheal precoce. Iniciada RCP. Ele teve duas paradas dentro da viatura. Porém, a rimação é eficaz. O paciente voltou da parada. E aí, prosseguiu com a transferência do paciente para o pronto-socorro do local regional de Jeriquem. Um acidente ali que requer tudo o cuidado. Acidente de trânsito, quando envolve moto e caminhão, geralmente, dependendo da gravidade, da velocidade, geralmente é grave. Você está mostrando a ocorrência? Estava a Adriana, enfermeira, o condutor Alex e o doutor Ricardo. Olha, é muito triste. Você teve então... Vou deixar a imagem do acidente para mostrar. Ele descia, como citei para vocês, ele descia. Esse caminhão não foi manobrar para entrar ali. Só que o motorista também estava em estado de choque do caminhão. Ele não teve culpa. Ele afirma que olhou e viu a motocicleta vindo, mas estava bem longe. E ele fez a manobra. Pelo jeito, ele não observou o caminhão fazendo a manobra. É uma fatalidade. A gente não está aqui para dizer quem está certo ou errado. Eu imagino o choque da família. Quando ele bateu na lateral do caminhão, ele foi projetado pela lateral do caminhão, acertou o retrovisor do caminhão, bateu embaixo e voou. Foi projetado. O capacete saiu da cabeça e quando ele caiu, ele bateu a cabeça. Aí ele já teve o traumatismo, o TSE é gravíssimo. Quando o SAMU chegou rapidamente, colocou ele dentro da unidade, ele foi levado às pressas. Ao hospital regional, ele foi entubado dentro da unidade e teve duas paradas. Chegou no hospital regional, pouca coisa podia ser feita e foi constatado o óbito do Andrei Alexandre Teixeira Bonfim. Ele atuava na GCM, na própria Guarda Municipal, na Secretaria de Segurança e Trânsito do município de Ariquemes. E era engenheiro, era uma pessoa muito querida, um rapaz muito aplicado. 22 anos. Muito triste. Que Deus conforte o coração da mãe, coração do pai, que é o Alexandre Bonfim, o seu pastor Teixeira, esposa, família. Que Deus conforte o coração de vocês, que dê forças. Porque, olha, não é fácil chegar e receber uma notícia dessa, você tem uma perda dentro de casa. E a gente vê uma situação, começa, a gente faz algumas reflexões na vida. Um garoto cheio de vida, passando pela Avenida Candeias ali, não sabia que a hora dele ia chegar. A gente faz algumas perguntas, alguns questionamentos, será que podia ser diferente? Essas respostas a gente fica sem elas, porque estava um rapaz novo. Aplicado, assim, de repente, de forma abrupta, perde a vida. E vale salientar, viu, até o motorista do caminhão estava em estado de choque, o motorista do caminhão também, pode ter certeza, está se sentindo muito mal, deve estar destroçado com tudo isso. Então a gente não pode ficar julgando nada. Que Deus conforte o coração de todos os envolvidos, de saídos, amigos, de todos, viu. Mas é aquela questão, oito e pouco da manhã, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco com a gente. Faz umas reflexões na vida que Deus conforte, viu. Toda a família, o Teixeira, o Alexandre Bonfim, a esposa, a mãe do garoto. Estava em estado de choque, toda a família. Vamos falar de? Hum? Trator Mag, está lá. Para todos, você é proprietário de um caminhão. A Trator Mag tem novidade para você. Temos um dos maiores estoques de colméia e de radiadores para tratores e máquinas pesadas. E agora, radiadores completos para o seu caminhão. E o melhor de tudo, entregamos no Brasil inteiro. Entre em contato com a nossa equipe de venda pelo site, pelo telefone. Venha fazer uma visita na nossa loja. Porque banana na feira e peças para tratores e máquinas pesadas é na Trator Mag. Atenção, a Sobreira Móveis em Madeira, na Avenida Jamari, está contratando vendedor. Os interessados, falar com a Penha, no telefone 9-92-90-4292. Então, a Sobreira Móveis em Madeira, na Avenida Jamari, está contratando vendedor. Os interessados, falar com a Penha, no telefone 9-92-90-4292. Então, está certo? E vamos com informações agora da Giro Auto Center. A sua segurança e a segurança da sua família devem vir em primeiro lugar. Então, faça a revisão constantemente do seu veículo. Nós da Giro Auto Center orientamos que a cada 10 microms seja feito o alinhamento do seu veículo. Para que não haja desgaste desnecessário do seu pneu. Aqui na Giro Auto Center, trabalhamos com pneu do aro 13 ao aro 20. Trabalhamos com alinhamento, balanceamento, troca de óleo, desempenho de roda. Venha-nos fazer uma visita. Trabalhamos com bateria ELEAR, todos os tamanhos. Liga, nós entregamos, vamos no local e trocamos. Fazemos uma medição para ver se está correto, se o carro está carregando tudo certinho. E não cobramos taxa de entrega. Aqui na Giro Auto Center, nós também temos diversas marcas e modelos de roda. De liga leve e de ferro. Do aro 13 ao aro 20. Venha para a Giro Auto Center. Estamos localizados na Avenida Canaã, número 1395, áreas especiais. E nossos contatos estão aqui no Roda Pé. Eu vou um rápido intervalo com informações. Tivemos a última prisão dos três elementos que tentaram matar um idoso para roubar. Na realidade, uma tentativa de latrocínio quando o idoso reagiu. Mais informações sobre esse caso. Fechando esse caso, temos um acidente grave que aconteceu na Tancredo Neves. Temos a questão da Energiza também, que a moradora agradece. E outras informações, inclusive. Eu vou trazer informações da divisa de Rondônia com a Bolívia, na Vilhena. Nós tivemos um confronto entre a polícia e traficantes, inclusive bolivianos. E foi apreendido mais de 600 quilos de droga. Informações daqui a pouquinho. Vou levar o ar.